O encarregado de montagem pesquisou nas redes sociais até encontrar o anúncio do carro que procurava. O modelo 2007 estava sendo vendido bem abaixo do preço de mercado, pouco mais de 16 mil reais. Uma oportunidade que Edmar queria aproveitar. Então começou a negociar com uma pessoa que se apresentou como Leonardo, um advogado que morava em Anápolis. Sim, Edmar, prazer, meu nome é Leonardo. A questão do carro aí, meu querido, tá em dias, recibo em branco, super conservado. Eu sou advogado, então eu trabalho bastante viajando. Quando eu comprei esse carrinho aí, eu comprei ele justamente pra estar ficando com ele, né, pra ele prestar algum serviço pra mim. Ir no fórum, protocolar alguns papéis, tudo que eu pedi aí, ele tava pronto pra estar me servindo. Porém, agora eu não tô precisando do carro mais, né, o carro veio tá ficando mais parado, né. Então eu decidi vender o carro. O carro tá dando bastante prejuízo, é ocupado de IPVA, troca de óleo. Então eu decidi pegar o carro aí e vender. O documento tá tudo arrumado, tá o final da placa, placa Mercosul. Edmar se interessou tanto pelo carro que horas depois, ele decidiu sair daqui de Goiânia, rumo a Anápolis, pra poder aí fechar o negócio. Chegando no local marcado, o que aconteceu? Eu combinei de encontrar com o Antônio, que era primo do Leonardo, que ia me mostrar o veículo, na qual a localização que ele me enviou. Eu chegando lá, eu fui ver o veículo e comecei a fazer a negociação pelo telefone com ele. Aí eu perguntei sobre o veículo, ele me mostrou o carro, eu fui, me agradei do carro, entendeu, e fui dar uma volta. Assim que eu confirmei e falei, e o carro é o que eu tô procurando, aí eu fui fazer negociação com o rapaz com quem eu tinha falado no telefone antes de chegar no local. Sem saber que era um golpe, Edmar fez um depósito, no valor de 14 mil e 500 reais, em nome de uma pessoa indicada pelo estelionatário. Passou a receber mensagens para confirmar a transferência. Uma forma que o criminoso usou para ganhar tempo até sacar o dinheiro no banco. Depois que a gente fizemos a transferência, levou em torno de uns 38 a 40 minutos, e onde eu desconfiei, falei, esse tempo tá errado, tá demorando muito. Ele falava para mim que esse dinheiro caiu, uma transferência de pico, que seja a transferência para uma conta normal, é 5, 10 minutos. E onde eu chamei o Antônio e falei, Antônio, a gente caímos no golpe. Fomos descer para a delegacia para ver o que aconteceu. O golpe do falso anúncio é mais comum do que se imagina. Quando Edmar foi na delegacia prestar queixa, outras cinco vítimas também registraram casos semelhantes. Vamos correr atrás, ver o que a justiça pode fazer para estar ajudando nós, cidadão, né? Porque a gente luta, corre atrás dos objetivos da gente, trabalha dia e noite. Aí chega um malandro desse que leva o dinheiro da gente limpo e seco, assim, através de poucas conversas.